Paulo Branco Médico, especialista em proctologia, fazendo aqui uma roda bacana de perguntas pra tirar tua dúvida, as perguntas que mais eu recebi nas minhas redes sociais e canal de vídeo durante o ano todo de 2020. Então, eu pergunto o que o Diego tem pra gente, se você sofre de fístula, fica ligado a essa pergunta que o Diego vai fazer. E aí, doutor, tudo bom? Sim. Bom, é uma pergunta da Roseli. Ela assistiu uma série sobre a cirurgia de fissura perianal com laser e tem uma dúvida após fazer duas cirurgias. Aí a dúvida dela, o comentário aqui. Se acontecer de sair fezes pela abertura que foi feita na cirurgia de fissura, pode cicatrizar ou tem que fazer outra cirurgia? Eu já fiz duas. Olha, a cirurgia anal é classificada pelos americanos como contaminada. E a chance de ter infecção é de 5% a 13%. Está escrito lá, é só ver, classificação americana de contaminação cirúrgica. Por quê? Contato com fezes. Aí vai a experiência, vai ao hospedeiro. Quem é o hospedeiro? É o paciente. Idade, se é transplantado ou não é, HIV com carga viral, hepatite com carga viral, enfim. Em geral, se é um paciente jovem. Então, não vai acontecer nada. Se é um paciente jovem, tem diabetes, não tem nada, vai cicatrizar porque os anticorpos estão muito nessa região. O cérebro é muito inteligente. Como é uma região contaminada, ele coloca um monte de soldado na volta do reto. Então, usualmente, vai ter contato porque não tem outra via de escape. Não tem rota de fuga. Mas vai sempre para a cirurgia mesmo. A não ser que você faça uma colostomia de proteção. Isso não existe, né? Então, fica tranquila, vai cicatrizar, não tem problema nenhum. Agora, você já fez duas. Por quê? Porque o teu cirurgião caiu naquele viés de não fazer a cirurgia completa. Ele não tirou a ferida, não baixou a pressão do músculo. Ele tirou a ferida e não baixou, não tirou a causa da doença, que é a hipertonia do músculo esfíguo interno do ânus. Aquele que baixa, que fecha o canal anal. A teoria mais aceita para a fissura anal é a isquêmica. Não chega oxigênio e colágeno. Quem não deixa, o músculo, que é o alvo do tratamento. É baixar a pressão do músculo. Ele não fez. E você vai continuar a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E nada vai acontecer na tua vida porque o cirurgião não tem experiência e não sabe operar. Pronto. Tá bom? Então, graças a Deus, você não vai morrer disso. Mas também não vai ficar boa. Por incompetência no teu médico. Tá bom? Então, entra no meu canal de vídeo, muitos vídeos que você vai ver sobre o fissura anal, arroba, proptologista, doutorpaulobranco, no site, doutorpaulobranco.com.br. Um abraço e não sai daí, hein? Outros vídeos de fissura para você ver. Outros vídeos de fissura anal,